O mutirão na capital está ajudando quem teve o auxílio emergencial negado ou suspenso de forma indevida. Dados da Defensoria Pública da União mostram que pelo menos 1.500 pessoas tiveram auxílio negado em Campo Grande. A Ingrid Rocha tem as informações. Em Campo Grande, um mutirão foi montado para atender demandas referentes a pedidos de auxílio emergencial que foram negados ou suspensos de forma indevida. Essa ação aqui na capital está sendo realizada pela Superintendência de Proteção Social Básica e Defensoria Pública da União por meio do projeto DPU emergencial. Segundo informações da equipe da DPU, pelo menos 1,5 mil pessoas em Campo Grande tiveram auxílio negado e devem buscar este mutirão. A ação teve início aqui na capital na segunda-feira nos Centros de Referência de Assistência Social em sete bairros de Campo Grande. De acordo com a Superintendente de Proteção Social Básica, Inês Mão Genotti, foi realizada uma capacitação com os coordenadores e funcionários das unidades para orientar sobre o preenchimento dos formulários online necessários para análise jurídica das demandas dos auxílios. O projeto DPU emergencial está sendo realizado em todo o Brasil.